e venha para a fatoria restaurante churrascaria de extrema qualidade, ecoparque completo, agora com petiscos na noite, tudo para oferecer pra você um espaço amplo e bonito unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha, aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, pra você e para a sua empresa Dife Livre na semana por vinte e oito reais Dife Livre no final de semana a trinta reais espeto corrido sábado e domingo apenas cinquenta reais fatoria venha com a gente na BR dois oito cinco fone para contato três três cinco oito oito um cinco meia ou pelo nove 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 trinta e seis trinta e nove oito oito Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução através dos sistemas fotovoltaicos você produz sua própria energia economiza até noventa e cinco por cento na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa contribua com o meio ambiente consumindo energia cem por cento renovável e não poluente trabalhamos com linhas de créditos específicas onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema visite o som ou solicite um orçamento sem custo Clean Energia a energia solar ao seu alcance na Avenida Leda Corse Rec 635 Sala 2 em Ibiraiaras Olha gente, tem que ser sincero fiquei surpreso analisando alguns números vocês vêm gastando mais do que ganho desse jeito ficamos despreparados para eventuais imprevistos mamãe, papai a solução aqui é planejamento financeiro estamos juntos? educação financeira não é brincadeira ter uma relação saudável com o seu dinheiro faz a diferença na sua vida só não vamos cortar na mesada, hein? Crissol compromisso com quem coopera querido esqueceste o refri da mamãe? quase nove e meia da noite e agora? Se você pensa em economizar Super Deboni chegou pra ficar não gaste tempo nem dinheiro então vem pra cá o Super da Família é o lugar tem qualidade, preços justos é aberto todos os dias domingos, feriado, mercado completo açougue e padaria se você pensa em economizar Super Deboni chegou pra ficar não gaste tempo nem dinheiro então vem pra cá o Super da Família é o lugar aberto todos os dias até as vinte e duas horas na Avenida Afonso Pena 223 em frente a Benait o Super da Família venha para o Arraial da Anatex toda a linha de inverno com trinta por cento de desconto não perca além de contar com uma linha personalizada junina no Arraial da Anatex você tem muita qualidade pelo menor preço confira Anatex tudo de um tudo para você e sua família nas festas juninas participe dessa festa Olá boa noite confira as notícias que são destaques para o Boa Noite Cidade dessa sexta-feira público lota CTG Alexandre Pato com show de humor Paulinho Micharia fala sobre sua trajetória de vida em entrevista exclusiva 28 de junho é o dia internacional do orgulho LGBT mais terceira edição do prêmio municipal de fotografia será lançado neste sábado Admilson Ferreira da Silva fala sobre as obras da Avenida Presidente Vargas e conta detalhes Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil realizam um minuto de sirinaço em homenagem aos soldados mortos as dicas de saúde com a Tânia e o André também o segmento de comentário com o Ranieri Bosa no esporte Lagoa Futsal enfrenta Fortaleza dos Vales amanhã em Lagoa Vermelha também os acontecimentos em destaque da área policial você vê a partir de agora o Boa Noite Cidade dessa noite está começando Música 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 A parceria entre Prefeitura Municipal e SESC tem trazido vários eventos culturais para todos os estilos de público em Lagoa Vermelha Na noite de ontem, quinta-feira, o CTG Alexandre Pato foi palco para a comédia e humorista Paulinho Micharia foi a atração O agente cultural do SESC, Alcídio Schrader Filho, fala sobre o show e também destaca que o município receberá outras atrações até o final do ano Para nós também é uma satisfação enorme estar mais uma vez na Lagoa Vermelha e trazendo esse show magnífico do Paulinho com esse público maravilhoso então nós ficamos muito felizes E como foi para vocês ter que transferir da Casa da Cultura para o CTG Alexandre Pato devido à procura da população? É gratificante você saber que desde que iniciamos essa parceria em 2017 os espetáculos vêm aderindo a um público cada vez maior Esse espetáculo, pelas características, se possibilitou também trazer para cá para o CTG Para nós é muito gratificante saber que a comunidade está apoiando, está prestigiando os eventos e valorizando todo esse empenho que o SESC e a Prefeitura vêm desenvolvendo nesse período todo É normal que isso aconteça em outros municípios também, dessa procura tão grande de ter que transferir ou você acredita que é pela cultura do povo de Lagoa Vermelha a ser muito ligado às suas raízes tradicionalmente gaúchas? É assim, os dois motivos, né? Pelo espetáculo em si, que o Paulinho é uma atração diferenciada É um espetáculo de humor para a família E isso é bem diferente dos espetáculos de humor que a gente vê normalmente E também pela sequência de atrações que a gente vem desenvolvendo que o município já tem o hábito de desenvolver Isso logicamente cria um público, né? E isso é muito bom, porque as pessoas começam a participar mais começam a prestigiar os eventos Não só os eventos promovidos pela Prefeitura e pelo SESC Mas enfim, todos os eventos culturais que são desenvolvidos no município E um grande diferencial também é que essas atividades que é feita em parceria com o SESC são de formas gratuitas, solicitando apenas um quilo de alimento que depois serão doados a entidades beneficentes Também dois momentos importantes O primeiro de estar proporcionando essas atividades de forma gratuita E um segundo momento, que esse alimento que as pessoas colaboram ele vai servir, vai utilizar, vai ajudar muitas pessoas necessitadas Então, duplamente, a satisfação é dupla, né? Com certeza, e a parceria esse ano continua, né? Quais as próximas atrações? Próximo agora é Acústicos e Valvulados, né? Du, já estão com os ingressos esgotados No próximo mês de agosto nós teremos o espetáculo da Frida Kahlo Em setembro nós temos um espetáculo de tango Tangos à média luz Enfim, a programação é bem longa, vai até o final do ano Paralelo aos espetáculos, as sessões de cinema tanto na Casa de Cultura quanto no cinema de rua Quando eu era criança, vi um palhaço e me encantei em ver alguém fazer as pessoas sorrirem Neste momento percebi que era isso que eu queria Essas são as palavras do humorista Paulinho Micharia Que em entrevista especial à reportagem da Lagoa TV Contou um pouquinho da sua trajetória de vida Conquistas e dificuldades Micharia acredita que a simplicidade é o que mais cativa em seus shows Que inclusive é para toda a família Além de gargalhadas, Paulinho Micharia também sempre traz o humor Uma mensagem de reflexão Claro que eu fiquei muito feliz, imagina Poder voltar aqui em Lagoa Vermelha E eu já vim tantas vezes aqui E acontecer isto De mudar o local Porque tinha bastante gente querendo vir assistir Não tem como ter outros sentimentos Não de gratidão, de alegria De sensação assim De seguir fazendo isto Sempre fazer de modo que a gente possa voltar Mesmo que a gente não volte Mas pelo menos a gente deixe a porta aberta Para se quiser voltar, poder vir Então estou muito feliz E o mais interessante é esse Que você já veio em outras oportunidades E mesmo assim Pois é O público foi surpreendente, não é mesmo? Isso deve ser uma sensação das melhores que a gente pode ter Tu voltar e o público ao invés de diminuir, ele aumentar E no caso aqui, mais que o dobro ainda Então eu fico muito feliz, muito contente, muito grato Muito obrigado a todo o pessoal Todo o povo de Lagoa Vermelha Obrigado a quem veio, quem não pôde vir Enfim, a todos, muito obrigado E foi muito interessante a forma que tu colocaste Como você sonhou em fazer humor Que foi através da tua infância E no trabalho de um palhaço Exatamente Eu me encantei com aquilo de uma pessoa fazer as outras rirem A gente não tinha televisão, não tinha rádio A gente não tinha divertimentos assim Não ia a parque, a circo Já não conhecia nada disso Então a primeira vez que eu vi que existia o entretenimento Existia uma pessoa que alegrava as outras Nossa, eu me encantei, eu queria fazer aquilo E graças a Deus posso fazer É muito bom poder fazer isso E você acredita que essa tua forma De levar o teu humor Sempre trazendo essa simplicidade De homem do campo É o que mais atrai o público E o que as pessoas, a gente percebe Que mais se identificam também? Eu acredito que sim Porque em cidades grandes, capitais A gente faz do mesmo jeito E em cidades de interior a gente faz igual Eu acredito que seja a simplicidade Porque uma coisa quando ela é complicada Ou muito complexa Tu tem que explicar E o humor não se explica Eu penso que o humor simples Ele pode alcançar o coraçãozinho Do peão, do empregado Da pessoa de menos poder aquisitivo E do patrão também E eu fico feliz com isso E eu acho que Eu dei muita sorte Porque eu só sei fazer desse jeito E a gente percebe também Que o seu humor São grandes lições de vida Inclusive muitas delas Na mesma É, eu procuro sempre transmitir Alguma coisa Algumas mensagens de fundamento Assim Especialmente para as crianças Hoje eu até tinha uma ideia De falar em outras coisas Outros assuntos também Mas como estava muito frio Para o público Tinha bastante criança Graças a Deus Eu não quis me alongar Mas eu procuro sempre sim Passar alguma coisa educativa Porque as crianças Escutam muito a gente Às vezes em casa O pai e a mãe Eles querem responder E aqui eu não deixo É só eu que falo Então eles têm que me ouvir Então tem que aproveitar Essa chance De passar algum valor Para essas criançadas todas Que vêm me assistir A gente que costuma Reclamar tanto da vida A gente que eu digo No sentido figurado Hoje em dia as pessoas Costumam reclamar muito Costumam pedir muito E agradecer menos Se a gente começasse A agradecer mais A gente se daria conta Do tanto que a gente tem A começar pela saúde Pela família E por aí é fora Então Eu acho que a gente Poder ajudar as pessoas É fabuloso Eu era criancinha Isso pouca gente sabe E eu sempre gostei muito De leitura De ler Eu já escrevi quatro livros Quando eu tinha 16 anos Escrevi o primeiro livro Qual estilo seus livros Tudo Mas eu gosto muito De biografias Porque biografia Conta uma história de vida E todo mundo Tem uma história Para contar Todo mundo tem Uma história interessante Para contar Todos nós Até quem pensa Que a sua vida É muito simples Tem uma história Para contar A simplicidade É uma forma maravilhosa De vida Então eu sempre gostei De ler E quando criança Eu li um livro Não sei o autor Não sei de quem era Mas me marcou muito Um versinho que eu li Que dizia Um dia tu morrerás E Deus vai olhar Tuas mãos Dentro dela Só terás O que deste A teus irmãos E eu peguei isso Como filosofia de vida Para mim Nunca esqueci Tanto é que estou dizendo Hoje o verso Para você Que eu peguei ele comigo Como uma forma de vida Viver por os outros também Não só para a gente Que lindo Muito bacana Obrigada por dividir isso Com a gente E algo que você também Sempre retrata Que a gente percebeu É essa questão De que o mundo está louco Você usa muito essa frase O mundo está louco Então vamos sorrir Vamos ser melhores É verdade A vida passa muito rápido E o sorriso O humor Ele te traz qualidade de vida E a vida tem que ter qualidade Eu digo que não vale a pena Vida longa Se o bom está aí na largura O que adianta durar 200 anos Morrendo e velhinho Com vontade de fazer as coisas Ou infeliz com alguma coisa Então a gente dura o tempo Que Deus determine Mas viver feliz Porque dá para fazer isso Sem perder a responsabilidade Sem perder Sei lá Os compromissos Que a vida adulta nos traz Mas sorrir um pouco mais Confraternizar com as pessoas Rir Ver a pessoa que cruza na rua Não um inimigo Nem um concorrente Um irmão teu que está ali Com os mesmos sonhos Os planos Frustrações Esperanças Enfim Dar o bom dia Oi tudo bem Mesmo que eu não conheça Comprimendo Opa opa Tudo bem Tudo bem Eu o cachorro me olha Eu converso O cachorro Entendeu As vezes as pessoas Não respondem para a gente Mas eu faço a minha parte Eu procuro transmitir Alegria Porque eu sempre digo O coração da gente Ele é particular Ele até pode estar triste Mas o nosso rosto é público Esse tem que estar sorrindo Agenda Próximo evento Próxima atividade Próxima cena Ah muita coisa Graças a Deus A gente está trabalhando direto Tenho feito Até prometi já Para a família em casa Que eu ia dar uma desacelerada E não parei ainda A gente está Trabalhando demais agora Quantos anos já na vida de humor? 25 Quase 26 Mas a minha agenda É muito corrida Esse final de semana A gente vai gravar Porque eu tenho agora o canal Que é a Vila do Micharia E aí a gente vai Na semana que vem Já é Maringá Londrina Brasil todo Brasil todo Daí a gente vai fazer 18 19 dias em Portugal A gente vai 23 de julho E volta 9 de agosto E daí dia 10 Eu já tenho dois shows Um em Gravataí Um em Porto Alegre E daí depois a gente faz A agenda aqui Que eu não lembro de cabeça E vamos fazer 15 cidades Nos Estados Unidos De 18 de setembro A 3 de outubro E como é que é os estudos? Você vai para Portugal Para os Estados Unidos? Você vai fazer o show Para brasileiros? Você vai ter que estudar Um pouco do que acontece No país que eles estão morando Totalmente? Não Eu já fiz quatro turnês No Paraguai Aqui o pessoal perguntava Uma coisa parecida com você E a língua lá Digo gente Azar é deles Eles me chamaram Eu vou falar do jeito que eu sei Se for para me aprender outra língua Eu vou aprender a língua portuguesa Que eu não sei falar direito ainda Muito obrigada Pela sua disponibilidade Sabe aquela Goi Filipe Lagoa TV aí É de portas abertas também Para sempre receber o amigo Muito obrigado Um beijo no coração De todos vocês aí Da emissora A toda a equipe E a todos os telespectadores Um grande abraço Um beijo no coração E vamos sorrir todos os dias Não deixe para amanhã Seja feliz hoje Passa muito depressa Nossa parece que foi ontem Que eu fugia de casa Para ir nas festas Agora eu já estou fugindo Das festas para ir para casa Então a gente vai ficando velho Não se dá conta Vamos ser felizes Enquanto a gente tem disponibilidade Para isso Nós quem agradecemos A mensagem E o carinho Do Paulinho Micharia O Dia Internacional do Orgulho LGBT Mais É comemorado Nessa sexta-feira Dia 28 de junho O principal objetivo É o de conscientizar A população Sobre a importância Do combate à homofobia Para a construção De uma sociedade Igualitária Livre de preconceitos Independentemente Do gênero sexual A Lagoa TV Além de ser Um veículo de informação Tem um papel fundamental Na comunidade E o de promover O respeito ao ser humano E a quem ele é Eu ter falado para ela Que eu era lésbica Foi mais ou menos Eu ter falado para ela Que eu tinha matado alguém E aí ela falou Eu não quero você Mais aqui em casa E olha para o lado Estava meu pai Me olhando assim Do outro lado da rua E eu pensava muitas vezes Em me suicidar Você vai para o inferno Você sabe disso Tem todo um processo De se entender Que o que você sente É diferente Do que as outras pessoas Dizem que você tem que sentir Isso não é um negócio Que a gente escolhe ser É um negócio Que a gente é Porque ninguém escolhe Sofrer preconceito Eu sempre tive Uma infância Com muito medo Medo de ser Apenas quem eu era Eu não era Um homem padrão Eu pensava Que minha mãe Jamais iria me aceitar Meus pais Eram muito religiosos Você não sabe Se você Vai mantê-las Na sua vida Depois de se tornar Aquilo que você é Antes disso Eu tinha pensado Muitas vezes Muitas vezes Seríssimas vezes Em desaparecer Eu estava Com uma ex-namorada minha Aconteceu que nesse dia Ela me chamou No quarto E falou Mariana Por que você anda Tanto com essa menina? Então nós estávamos bebendo Eu, amigos E o meu namorado Da época chegou E ela perguntou Se ele era Minha namorada Com essa saída de armário Normalmente acontece Com a pessoa que você mais ama Falei Mãe, então Eu acho que Eu gosto de meninas Eu acho que é isso Eu fui até meu quarto Peguei a carta Entreguei pro meu pai Pra minha mãe E falei pra eles Leiam Conversem Depois vocês me chamam Pra gente ver O que vai acontecer E o meu namorado Que eles não sabiam Que existia até então Ligava em casa Várias vezes Tentando falar comigo E a minha irmã Atendia o telefone Ela foi até a cozinha Pôs a cabeça na porta E falou assim Dani O André no telefone E a minha mãe Do nada Assim Numa conversa Meio acalorada Que a gente está batendo E falou assim Quem é esse André? E eu respondi É meu namorado A minha irmã Pegou uma conversa minha No computador Falou pra minha mãe Vem ver isso Fiquei assim Sem reação Sem nada Troquei o olhar isso Com o menino E a gente parou Pra conversar Com a mão apoiada Ele ficou com a mão Da minha mão E olho pro lado Tava meu pai Me olhando assim Do outro lado da rua E aí eu Pai, que foi ele? A gente conversa em São Paulo Júlio Briguei com uma amiga minha Resolvi escrever Uma carta pra ela Mas você sabia Que eu tinha namorado Mas você sabe Que eu gosto de homem Ela Pegou essa carta E Levou pros meus pais E eu olhei nos olhos dela E falei Mãe Eu namoro A Bárbara Ela começou a chorar E falou Eu esperava isso De qualquer uma das suas irmãs Menos de você Você é tão feminina Aí ele sim Eu sou o namorado dele Então paga uma cerveja Porque ele nunca trouxe Uma namorada em casa Ele só falou Olha Não é o que eu queria Não era o que eu esperava Eram uns 10 anos Pra minha mãe Entender Acho que demorou Dez anos pra eu ser vista Como eu gostaria de ser vista Na sua cidade Eu fui até lá Até o quarto Os dois estavam chorando Minha mãe falou Que ela achou Que era alguma coisa Muito pior Que eu podia ter contado Isso antes Eu ia continuar sendo Filho deles Que eles iam continuar Me amando Independente de qualquer coisa Que isso nunca seria um problema E aí ela falou Eu não quero você Mais aqui em casa Minha tia foi a primeira A abrir os braços pra mim E falou Jonathan Não importa o que acontecer Vou sempre estar do celular Eu te amo muito E você pode ficar aqui O tempo que for Eu fui pro estágio de tarde E no final do meu expediente Toca o telefone da minha mesa Filhos Sou eu Seu pai Independente de qualquer coisa A gente te ama E foi assim que eu soube Que tudo ia ficar bem Meus pais frequentam A minha casa Onde eu moro Com meu namorado A gente vai até a casa Dos meus pais Hoje ela me aceita Ela me vê com outros olhos E a nossa relação Assim Nossa É maravilhosa Ela me apoia Ela conversa comigo Ela me dá conselho Ela me pergunta Das minhas namoradas Aí eu vivi O melhor momento Da minha vida Que foi um dia Em que foi Eu, a minha mãe A minha irmã E o meu namorado Pra uma balada gay Você vê o preconceito Indo embora E aí depois de um tempo As coisas vão Caminhando normal E se você tiver Pessoas que te aceitem Seja muito grato por isso Hoje eu sou eu de verdade Então se alguém gosta de mim É porque gosta de mim de verdade E saia logo Saia logo do armário O poder legislativo Lagoense irá lançar A terceira edição Do prêmio municipal De fotografia Márcia do Carmo Presidente da Câmara De Vereadores Convida a comunidade Para vir até a Praça Marechal Deodoro Em frente a Lagoa FM Lagoa TV Trazer seu lanche Cuide e chimarrão Já que na oportunidade Será realizada Uma mateada Em um piquenique A atividade Será das 14 Às 17 horas Deste sábado No momento próximo A gente Vamos divulgar Mas acho que vai ser Prêmios bem interessantes Este ano Nós vamos ter um diferencial Vamos dizer assim Que ele vai abordar Aspectos do pôr do sol E também de pontos Que identifiquem Lagoa Vermelha Por uma solicitação Da administração municipal O prefeito O prefeito nos chamou E solicitou Se tinha condição De nós ampliarmos Então não fazer Só pôr do sol Porque eles precisam De imagens Para fazer os cartões Postais de Lagoa Vermelha Eu achei Uma parceria excelente Então também dá Para ser mais criativo Ainda Tenho certeza Que irão surgir Fotografias ótimas Como dos dois anos Anteriores E sábado Então nós teremos Um lançamento Aqui na praça Em frente à Câmara De Vereadores Com uma machada Então nós Vamos fazer um piquenique A partir das 14 horas Até as 17 Tragam a sua pipoca A sua cadeira Ou a sua esteira Para ficarem à vontade Esse espaço na frente Aqui da prefeitura Da Câmara Da rádio Ele vai ser fechado E essa machada Ela vai ser coordenada Pelo CTG Bombacha Branca Que vai ter Erva mate Rei verde Também para as pessoas Poderem estar aqui Usufruindo Desse espaço O Bombacha Branca Vai esquentar a água Então as pessoas Vão poder vir Só trazer a cuia E a garrafa térmica E aí nesse período Do sábado da tarde É que vai ser distribuído Todas as regras Para que Como é que vai funcionar E outra questão É em relação As pessoas que podem participar Tanto profissionais Como amadores São amadores Isso aqui é direcionado Para as pessoas Que tem como hobby Fazer a fotografia O aparelho Tanto faz Se tira com máquina fotográfica Ou com celular Mas todas essas dicas E o regimento Da amostra de fotografias No sábado Ela vai ser distribuída E vamos ter um varal Na frente da câmara Com uma amostra Do que foi Os anos anteriores Os dois anos Que tivemos Essa amostra Com exposição Das fotografias Selecionadas Também Inclusive As pessoas que vão Até a câmara De vereadores Podem sempre Visualizar As belas paisagens Tiradas pelas pessoas Nos anos anteriores As fotografias Foram emolduradas E elas fazem parte Da decoração Da casa Então Acho que também É uma valorização De quem participa E agora Então com esse diferencial De que as fotografias Farão também parte Dos cartões postais De Lagoa Vermelha Então as pessoas Podem já ir Se organizando Se já ver Alguma coisa Que identifique Lagoa Qualquer imagem O churrasco Por exemplo Ou algum ponto Turístico nosso Ou um pôr do sol Então já podem ir Sacando Essas fotografias Para poderem participar Admilson Ferreira da Silva Fiscal da obra Da Avenida Presidente Vargas Comenta sobre O andamento Das obras da avenida Sobre as dificuldades Encontradas E as expectativas E conclusão Da obra Confira agora A reportagem completa Hoje A maior dificuldade Que encontramos Hoje na obra É com relação Ao tempo A questão da chuva Que acaba atrapalhando Algumas coisas Ali Tem-se um cronograma De obras Esse cronograma Está sendo tentado Seguir ele à risca Mas temos aí Alguns Empencilhos Que são esses dias De chuva Já recebemos A informação Que o inverno Será um inverno Mais chuvoso Então Isso Digamos assim Que é o que mais dificulta O andamento da obra Tínhamos aí Uma parte Que seria Bastante demorada Que era um deslocamento De postes Na Avenida Presidente Vargas Esse deslocamento Já foi feito Já foi realizado Pela RGE Então já está liberado Foram 34 postes Que foram Houveram a necessidade De ser deslocados Esse é um trecho Que está liberado Então Entre a mecânica Sapo A chapeação Dos sapos Lá Ela estava Com o entrave Desses postes Então com a remoção Dos postes Nos possibilitou O próximo passo Que já está sendo realizado Que é a nivelação Do passeio Após esse passeio Esse nivelamento Do passeio Já temos aí Uma quadra e meia Onde que já se foi Aplicada a base Já foi espalhada A base Para que possam Ser instalados Os cordões E imprimado Para então Que se comece A se aplicar A pavimentação asfáltica A massa asfáltica No caso Então Com a retirada Dos postes Isso abriu Uma cancha De trabalho Muito grande Onde que a empresa Está trabalhando Está dando sequência No cronograma Onde que então Já estamos aí Fazendo Realizando o nivelamento De calçadas E também Espalhando a base Então acreditamos Que na próxima semana Já se comece A vir A ser instalados Os cordões Para que então Se proceda Com os próximos Com as próximas Etapas da obra Que é a imprimação Da base E a aplicação Da massa asfáltica Então aí Se o tempo colaborar Claro que Estamos aí Com a colaboração Do tempo Acreditamos aí Que em 30 dias Já se comece A ter As primeiras quadras E com a aplicação De massa asfáltica E a previsão Para término Bom Inicialmente Se tinha Um cronograma Para a entrega Da obra Até fevereiro De 2020 Então esse cronograma Está sendo mantido Pela empresa A empresa Mate Ela mantém Esse cronograma De entrega Da obra Sabemos aí Que a obra Pode ocorrer Atrasos Como estamos tendo Tivemos aí Em diversos trechos Da obra Algumas adaptações Que foram necessárias A ser feitas O meu trabalho Não é propriamente Dito fiscalizatório Mas além De fiscalizar O andamento Da obra Também aí Acompanhamos Todas as situações E todas Os diversos Entraves Que vem acontecendo No dia a dia Alguns problemas Que vamos tendo No decorrer da obra Às vezes temos Alguns problemas De acesso A moradores Tanto da garagem Como o acesso As casas Que algumas casas Ficou mais alto Que o nível da rua Outras casas Ficou um nível Mais baixo Então isso a gente Tem que dialogar Conversar com os moradores Acertar Deixar isso Mais certo Para que se É uma obra Que todos Onde todos Têm a ganhar Então é uma obra Que nós temos Essa preocupação Em que as pessoas Que vão ser Que serão beneficiadas Pela obra Após a conclusão Da obra Que durante a obra Tem uns transtornos Minimizados E estamos procurando Sempre resolver Da melhor forma possível Da melhor maneira possível Todos os problemas Que estamos encontrando No decorrer da obra Acreditamos que Na próxima semana Dando início aos cordões A gente já tem Uma dimensão melhor Da via Você já tem Uma dimensão melhor Da rua Você enxerga Uma rua Larga Bonita Então essa obra Ela vem para agregar Ao município Sabemos dos transtornos Que tem ocorrido Temos alguns problemas Em dia de sol Com a poeira Mas estamos Procurando Atender os anseios Da população E resolver tudo Da melhor forma possível O mais rápido possível Sabemos que toda obra grande Ela gera transtornos Então entendemos Principalmente a parte Dos moradores Dos comerciantes Mas é uma obra necessária Para que posteriormente A obra Todo mundo possa usufruir Da avenida Com uma maior segurança Com uma melhor Qualidade de trafegabilidade Na avenida Na manhã dessa sexta-feira 28 Foi realizado Nas dependências Do Corpo de Bombeiros Aqui de Lagoa Vermelha Um minuto de sirenaço Em homenagem Aos soldados mortos Na noite de quarta-feira Em Porto Alegre Segundo o Tenente Paz Que falou A nossa reportagem Além de ser prestada Essa homenagem Aos colegas Serve também Como um alerta A comunidade em geral Pois quando se perde Um soldado Da brigada Além de familiares E amigos A sociedade também perde A gente fez Esse momento De homenagem Em todo o estado Porque é uma maneira De fazer com que A comunidade Com que a sociedade Que esteja Apoiando Que esteja envolvida Com as causas Da comunidade Pare um pouco E faça uma reflexão Nós vivemos tempos De dificuldade Onde o crime E as facções Se arregimentam Se tornam mais fortes E volta e meia Acontecem Esse tipo de ação Onde colegas Que estão fazendo A defesa da comunidade Acabam perdendo a vida Acabam deixando Para trás Pessoas Familiares É uma situação Bem complicada Onde Por trás De uma farda Há um pai De família Há um filho Há um irmão E é interessante Que a comunidade Nesse momento Em que a gente Se reúne Presta essa homenagem E que faça Um momento De reflexão Para que possamos Verificar o que queremos Para o futuro Nós Sabemos o que queremos Nós queremos A defesa da sociedade Bem Nós queremos Estar do lado Da sociedade Bem E gostaríamos Que essa sociedade Essa sociedade Que preza Por valores E por direitos Estejam ao nosso lado Estamos Profundamente Consternados Com essa perda E peçamos Aqui ao vivo Que as pessoas Que estejam ouvindo E que realmente Volto a frisar Façam uma reflexão É um momento De reflexão É muito triste Nós que vestimos Essa farda Que saímos Dos nossos lares Para as vezes E na maioria das vezes Fazermos a defesa De direitos De pessoas Que nem conhecemos E que muitas Muitas delas Às vezes Não valorizam Esse trabalho Abenegado De pessoas Que passam Dioturnamente Faça chuva Faça sol Frio Madrugada O rigor do Do tempo Está ali Fazendo a defesa Daquilo Que o cidadão Tem de melhor Que é a defesa Da sua vida Do seu patrimônio A defesa Dos seus direitos Que foram conquistados Esse é o nosso papel Frente à sociedade E quando nós perdemos Colegas Numa situação Essa De extrema Covardia É como se toda A sociedade Tivesse sido Apunhalada Nos sentimos Apunhalados E assim E assim Paramos Assim fizemos A nossa homenagem E assim fizemos A nossa reflexão Nós lamentamos A perda De figuras Tão importante Como essas E agora vamos conferir O que a Tânia E o André Nos trouxeram Nas dicas de saúde De hoje Olá Sejam muito bem vindos A mais um programa De dicas de saúde E hoje a gente Vai falar para vocês Sobre a importância Da atividade física Para idosos A gente já falou Desse assunto Mas hoje a gente Vai trazer algumas Informações Dos estudos Mais recentes Recentemente Foram feitos Estudos Analisando Dois grupos De idosos Para um grupo Foi dado Atividades físicas Aeróbicas Que são atividades físicas Como caminhadas Pequenas corridas Andar de bicicleta E para um outro grupo Atividades físicas Resistidas Que são atividades físicas Realizadas com peso Principalmente musculação E ao final desse estudo Se analisou Os resultados E os ganhos obtidos Em cada um desses grupos Que realizou Diferentes tipos De atividade física Bom Como resultado do estudo A gente teve o seguinte Quem realizou Atividade física Resistida Continuou com A sua manutenção Adequada Da flexibilidade Já O grupo Que realizou Atividade física Aeróbica Teve uma manutenção Adequada Do seu equilíbrio Por que eu estou falando De manutenção Adequada Os ganhos Avaliados Nesse estudo Não foram Ganhos Em termos De massa muscular Ou perda de gordura Ganhos Que seriam De atividades físicas Normais Para pessoas Que estão Em outra idade Como eles são Idosos Foi avaliada A capacidade Funcional Exatamente E nesses estudos Chegou a conclusão Que o recomendado É que a prática De atividades Aeróbicas Seja feita Seja feita Seja feita pelo menos Cinco vezes Na semana Durante um período De 30 minutos E para as atividades físicas Resistidas Que fossem feitas Pelo menos Duas vezes Na semana Ou seja A união Desses dois tipos De atividades físicas É muito importante Para que os idosos Continuem tendo As suas funções As suas tarefas Do dia a dia Sendo executadas De uma forma Normal Ou seja Se abaixar Para pegar Alguma coisa No chão Lavar uma louça Manter o equilíbrio Enquanto caminham Na rua Enquanto sobem Uma escada Então não é apenas Um tipo de atividade Aeróbica Ou um tipo De atividade Resistida Mas sim A união Das duas São fundamentais Para que se mantenha O corpo Em pleno funcionamento Exatamente Isso é muito importante É um dado Muito interessante Para a gente Estar ciente Para a gente Estar cuidando Dos nossos idosos E da gente Futuramente Futuramente Também Exatamente Então vamos deixar Aqui o nosso contato Através do e-mail Imperthl Arroba Gmail .com E através Dos nossos Instagrams Que são Arroba TT Storm Arroba André Barreto 79 Muito obrigada E até o próximo programa Até o próximo Agora vamos Vamos para o intervalo E depois a gente Vai conferir o segmento De comentário Com Ranieri Bosa Também as notícias Do esporte E da segurança Pública A gente já volta Venha para a fatoria Restaurante Churrascaria de extrema qualidade Eco parque completo Agora com petiscos na noite Tudo para oferecer Para você Um espaço amplo e bonito Unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha Aproveite bem a vida Deguste nossos petiscos Aberto para eventos Para você E para a sua empresa De Fê Livre na semana Por vinte e oito reais De Fê Livre no final de semana A trinta reais Espeto corrido sábado e domingo Apenas cinquenta reais Fatoria Venha com a gente Na BR dois oito cinco Fone Para contato Três três cinco oito Oito um cinco meia Ou pelo nove 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 Trinta e seis Trinta e nove Oito oito Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução Através dos sistemas fotovoltaicos Você produz sua própria energia Economiza até noventa e cinco por cento na fatura E fica livre dos aumentos de tarifa Contribua com o meio ambiente Consumindo energia cem por cento renovável E não poluente Trabalhamos com linhas de créditos específicas Onde é possível financiar seu investimento E pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo Clean Energia A energia solar ao seu alcance Na Avenida Leda Corse Rec 635 Sala 2 Em Ibraianas Olha gente, tem que ser sincero Fiquei surpreso analisando alguns números Vocês vem gastando mais do que ganho Desse jeito ficamos despreparados Para eventuais imprevistos Mamãe, papai A solução aqui é planejamento financeiro Estamos juntos Educação financeira não é brincadeira Ter uma relação saudável com o seu dinheiro Faz a diferença na sua vida Só não vou cortar na mesada, hein Crissol Compromisso com quem coopera Querido Esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite Vem agora Se você pensa em economizar Super de bom nem chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O Super da Família é o lugar Tem qualidade e preços justos É aberto todos os dias Domingos, feriado, mercado completo Açougue e padaria Se você pensa em economizar Super de bom nem chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O Super da Família é o lugar Aberto todos os dias até as vinte e duas horas Na Avenida Afonso Pena Dois Dois Três Em frente a Benoite O Super da Família Venha para o Arraial da Anatex Toda linha de inverno Com trinta por cento de desconto Não perca Além de contar com uma linha Personalizada Junina No Arraial da Anatex Você tem muita qualidade Pelo menor preço Confira Anatex Tudo de um tudo Para você e sua família Nas festas juninas Participe dessa festa Voltamos e agora o segmento de comentários Com o comentarista de hoje Ranieri Bosa Boa noite meus amigos Hoje trago pra vocês um artigo publicado no New York Times Cujo título, tradução livre para o português seria Pó branco, rosto vermelho É uma clara alusão aos 39 quilos de cocaína encontrados na Espanha Dentro de um avião da Força Aérea Brasileira Transportado por um militar que era responsável pela segurança do presidente Bolsonaro Essas equipes elas viajam antes do presidente e acabam checando situações referentes à sua rotina e à sua segurança Vejam só O fato por si só, mesmo sendo bastante estranho, não é único Ou pelo menos não é uma novidade Não é a primeira vez que instrumentos da Força Aérea Brasileira são utilizados para o transporte de drogas Ou a favor do narcotráfico Entretanto, duas coisas chamam a atenção E não é nem a cobrança daquelas pessoas que não são simpáticas ao governo Muito menos a defesa das pessoas que são pró-governo Bolsonaro Mas a forma como os fatos estão se desenrolando Vejam só A verdade ela interessa a todos Tanto aquelas pessoas que são opositoras ao governo Principalmente ao governo que nesse momento deve estar desejando se livrar de qualquer tipo de vinculação com o fato ocorrido No entanto, transformar as investigações em algo sigiloso nesse momento apenas reforça algo que ocorria lá no período militar Que acaba criando uma grande nuvem, uma cortina de fumaças que abre muito mais o campo da especulação Então, a quem interessa esconder os fatos relacionados a esse processo? Se bem a verdade que esta pessoa, este militar, já trabalhou nas Forças Armadas Realizando o transporte de diversos outros presidentes O que não significa necessariamente que naquele período ele já realizasse o tráfico internacional de entorpecentes Entretanto, é de conhecimento público que esse tipo de procedimento Não corre em segredo de justiça e nem é necessário que assim o seja E seria muito melhor se toda esta investigação ocorresse de forma bastante transparente Para livrar o presidente Bolsonaro de eventuais dolos Ou mesmo para demonstrar que em governos anteriores Esses acontecimentos já eram típicos ou pelo menos ocorriam O fato é que a medida tomada pelo governo e a forma como ele vem rechaçando essas críticas Demonstra uma falta de habilidade para lidar com o problema Creio eu que o maior respingo disso realmente seja na imagem do presidente Bolsonaro Cujo grande projeto nacional, se é que podemos chamar assim Seria a proposta em prol da segurança pública O que vincula diretamente o combate ao narcotráfico Fica aqui então o registro de que todos nós precisamos acompanhar esse caso com bastante zelo Torcendo para que o Brasil saia deste constrangimento com a imagem menos arranhada possível E principalmente que todas as pessoas que estão por trás deste militar Que não passa com certeza de uma mula Afinal de contas é assim que chamam os contrabandistas que promovem esse tipo de narcotráfico Possam ser aí detidos e devidamente punidos Façam eles parte do governo que antecedeu o governo de Jair Bolsonaro Ou aqueles que estejam diretamente ligados eventualmente ao presidente Zultemir Casasola, membro da diretoria do Lagoa Esporte Clube Fala sobre a expectativa para o jogo de amanhã 29 de junho E comenta sobre o bom público que vem tendo os jogos em casa Confira a reportagem com Luciano Andrade Bom dia Luciano, bom dia ouvintes da Lagoa FM e da Lagoa TV Assim Luciano a gente está, não diríamos assim, além da expectativa Está dentro do que nós esperamos Haja visto o plantel que a gente conseguiu montar este ano Que digamos assim é um plantel realmente para chegarmos a sério ouro Então nossa expectativa é de mantermos a liderança Se ela não se concluir até o final Mas o importante é que ficamos no mínimo entre os quatro Para nos matamatos a gente podermos trazer o segundo jogo em casa A mudança de discurso, a mudança de patamar O tipo de investimento que o Lagoa está fazendo a partir deste ano Também exige um pouco mais de cobrança e de expectativas em torno da campanha Não é isso que você tem medo? Com certeza, com certeza Até já visto Como tu dissesse, o investimento é um pouquinho superior ao do ano anterior Mas assim, os atletas foram muito bem escolhidos Alguns a gente até dispensou, vocês são testemunhas disso Então isso faz com que a gente trabalhe mais tranquilo também E saiba que é até mais fácil trabalhar com gente responsável Como a gente está este ano Então a expectativa nossa realmente é ficarmos no mínimo entre os quatro Mas como o nosso professor Adão disse Nós queremos sempre a liderança Porque se terminarmos a primeira fase em primeiro lugar A decisão, se ela acontecer, vai ser dentro da nossa casa Aí com certeza a torcida, do jeito que está nos apoiando este ano Que realmente, essa sim está superando a expectativa Então vai ser um motivo muito melhor para a gente chegarmos a sério outro Aí tem um ponto interessante de se falar Que é a questão da presença do torcedor no ginásio Adolfo Estela A média de público tem sido superior aos anos anteriores, não é isso, Temer? Tá, tá sim E até inclusive a gente conversando A gente sempre conversa com a arbitragem e tal Eles nos perguntam a ideia de público Então está girando próximo dos mil torcedores a cada jogo E isso, olha, é muito bom É muito gratificante E até inclusive a gente conversa Mesmo com a arbitragem, outras pessoas assim, né Dias de jogos assim Que vários eventos dentro da cidade E ainda assim a torcida vem Então isso está provando que a gente está no caminho certo A comunidade no todo abraçou a causa, né E isso faz com que a gente se disponha cada vez mais a trabalhar em prol da entidade Além da montagem do time, tem a campanha que ajuda nisso, né O time que ganha leva a torcida, né Com certeza, né E a gente leva, observa outros campeonatos Mesmo no futsal, de liga, futebol de campo, né Quando a equipe vai bem, com certeza a torcida apoia mais, né E este ano o que está acontecendo é isso aí E a gente realmente acredita que no final do ano O presente vai ser dos melhores possíveis Quase encerrando a primeira fase Primeiro turno, né Na liderança da Liga Gaúcha 2 até aqui Com dois outros adversários complicados Fortaleza dos Valos Está na zona de rebaixamento, mas nunca foi fácil jogar contra a Fortaleza dos Valos É verdade Até na rua, a gente nas conversas Ah, esse jogo já é o jogado Com certeza não Porque às vezes é onde a gente Pensando que... E o Rosco ou o Paulo Exatamente, né Então a gente está trabalhando muito sério O professor Adão e toda a comissão técnica, né Com os preparadores ali O Berdão, o Bonês A gente está... O discurso é de manter a seriedade Porque só assim a gente pode esperar Poderá se tornar um jogo fácil Agora vai depender da equipe dentro da quadra Realmente fazer o trabalho, né E em Sobradinho não se fala, né Lá sempre é guerra Já é uma rivalidade de há bastante tempo atrás, né Mas, se Deus quiser, a gente vai vencer esse jogo E vai buscar vitória lá em Sobradinho também no outro sábado E agora a gente confere as atualizações Os destaques da área da segurança pública Com o repórter Daniel Carvalho Boa noite, Daniel Boa noite, Marina Boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV Noite de sexta-feira E a gente então vem trazendo as informações das últimas horas Aqui do nosso município Lembrando sempre que o apoio fica por conta De Alfa Segurança e Monitoramento Alfa é uma empresa que trabalha já há vários anos Em Lagoa Vermelha Com melhora em monitoramento eletrônico Instalações de alarmes Segurança residencial E também em estabelecimentos comerciais Na nível castelano Ao lado da agência dos Correios Em nosso município As últimas horas foram tranquilas Pela nossa região O destaque vem para universitários Que vandalizam o apartamento E postam as fotos Em redes sociais Se viralizou Todos os grupos de WhatsApp Entre outros sites de notícias Acabaram repercutindo Esse fato que aconteceu Na UPF Onde segundo as informações Um grupo de vândalos Acabaram Depredando parte da estrutura Deixando aí Vários cômodos Objetos jogados ao chão E o pior de tudo Tudo filmado E fotografado E postado Nas redes sociais Segundo a nota Que a UPF Acabou colocando Nas redes sociais Inclusive que você pode Estar acompanhando A Universidade de Passo Fundo Tem uma reconhecida trajetória Na formação de profissionais Qualificados Mas acima de tudo De cidadãos Assim No que refere Ao episódio divulgado Envolvendo estudantes A instituição Registra Que não compactua Com atos de violência De qualquer natureza Além disso Informa também Que as medidas Aplicáveis ao caso Já estão sendo Tomadas O fato Que aconteceu No município De Passo Fundo Onde vândalos Onde um grupo De jovens Acabou postando Nas redes sociais Depredando máquinas Vários objetos Jogando ao chão Em um apartamento Que fica aí Da UPF E postando Nas redes sociais Medidas aí Devem de serem tomadas Visto que Esses alunos Haviam ingerido Bebidas alcoólicas Né Então E que apresentavam E aparentavam Estar embriagados Uma ação Que vai Transcorrer Agora De investigação Para elucidar Esse fato E identificar Esses autores No mais Sociedade de Lagoa Vermelha Não só De Lagoa Vermelha Mas de todo o estado Inclusive É matéria Do nosso jornal De hoje Com relação As homenagens Prestadas aos dois Soldados mortos Da última quarta-feira Em Porto Alegre Na zona leste Da capital Onde deixou Esses dois soldados Um de Viamão E outro de Caçapava Do Sul mortos Após confronto Com os assaltantes Com criminosos Em Lagoa Vermelha Como vocês viram Às 10 horas da manhã E às 15 horas Foram realizados Um minuto de sirenaço Em homenagem A esses dois soldados Fechamos aqui a Blitz O resumo do dia E voltamos Na segunda-feira Uma ótima sexta E um bom final de semana Para todos vocês Obrigada Daniel Uma ótima noite para você E o Telejornal Boa Noite Cidade Vai ficando por aqui A gente volta segunda-feira A partir das 19 horas Com mais notícias E informações De Lagoa Vermelha E região Uma ótima noite para você Um ótimo final de semana Até segunda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Obrigado.